Olha o chute pro gol, espalma sensacional, faz uma grande defesa aí Paulinho Japonês Bola de tempo né, Fernandinho, Thiago Cabeça né Luquinhas deu a bola no meio, pode finalizar, cortou, perda esquerda, que pisada pra fora Que jogadaça, por dentro, bola na quadra, puxa pra perda direita, dá de calcanhar Tabela bem feita, café, defesaça do goleiro Escanteio pro Marreco Bola rolada pra trás e chute Gol Do Marreco Pra abrir o placar no ginásio do Arrudão, pra começar na frente É o Santo André em tele, jogando contra o Marreco, Marreco e Santo André vem bola na frente Léo, faz a proteção pisada, perdeu Inacreditável de frente o gol que perdeu E vem o chute, defesaça Mais um chute do Amadeu hein Caio Que defesa meu garoto, bola rasteira Olha a proteção bem feita, vem chute cruzado, defesaça do Caio Giro do Capa Luquinha se vai antecipar, tem que ser com certeza Bola aberta, Thiago ajeitou Renan Contra-ataque no contra-ataque, vem finalização Treve Mariano hein Mariano Alapivô Contratação Pra temporada Boa bola Samuel abriu, vai pintar Bateu Renan Defesa Do Renan Perdeu Olha a chance O passe, o passe café Fora Era pra fazer o segundo gol Foi de surpresa A roubada de bola bem feita pelo Joãozinho Rolada pro café E a bola subiu Vem bola, bola de fundo Ronaldinho Gol É do Santo André Pra empatar o jogo, faltando seis minutos pra encerrar o jogo Ronaldinho dominou fundo o quadro Na marcação dele, o Amadeu, cruzamento na área Mancini, bota lá dentro É o segundo gol dele na liga Na cara do gol, vai pintar o gol, dominou, virou Jogo Gol É de Santo André O passe feito pelo Lucas Freitas Buscava no segundo pau Ronaldinho Vai rodando bola, Marreco Tem que entrar essa bola agora Dominou Não desiste não Vem o chute Pra fora Caio, incrível Salvando o Santo André Bola no meio Caio Que jogo maluco Vem o passe pra trás Cinco segundos Tem que finalizar Bateu Pérola direita Subiu Pérola direita Pérola direita